Egoa do lugar fuleiro, viu? Aliás, não sei porque eu fui pra aquela merda de clube hoje pra passar som. Chega lá na hora fazer playback, deveria ter ficado descansando. Isso na tua época não tinha playback na hora. Minha táz louca, minha época é agora, minha filha. Emana, quem sabe cantar, canta. Quem não sabe fica aí só se rebolando. Ei, gostosa. Quanto é o programa? É o quê? Eu sou um artista, porra! É fruto sensual. O DJ! O DJ! Aceita, meu amor! Tchau, tchau, tchau! Tô fora! Tchau, 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 tchau Tô fora